Olha, vamos falar agora do tempo, a gente tá vendo aqui imagem já da curva da Jurema, nenhuma nuvem no céu nessa quinta-feira, não tem previsão de chuva na Grande Vitória, o calor vai continuar forte, tá mais ainda, a gente vai saber por que daqui a pouquinho. Na capital, termômetros aí podem chegar a 34 graus oficialmente, sensação muito maior, passar aí dos 40 graus. No sul do estado, calorão ainda mais forte, tá gente, pode chegar a 36 graus lá no número oficial. E até na região serrana, que tem um clima mais ameno, que a gente curte lá, Pedra Azul, né Bruna, daqui a pouquinho a gente vai falar mais, tem uma previsão alta, tá, de 31 graus. E olha só, como você viu, tá quente, muito quente, porque uma onda de calor atinge o Espírito Santo, na verdade todo o Brasil, e a média, a média é de 5 graus a mais, tá bom, 5 graus a mais. Isso na sensação térmica tem um impacto muito maior, né gente, por isso que é super importante a gente tomar os cuidados durante a prática de exercícios físicos, a gente tem que se hidratar mais, né, tem que se adequar aí, que o calorão tá vindo, tá. Vamos ver na reportagem de Luciano Rosetti. Aquela corridinha, um frescobol, treino de luta, isso no sol, né. Agora, puxar peso, hum, se não for na sombra, não rola não. Tá muito quente, é só debaixo da sombra mesmo, porque o sol tá muito calor hoje. É, Paula, tá certo. Agora, nesse calorão, o protetor solar tem que ser de lei. Água, né, água bem gelada, protetor e sombra. Se não, graças a Deus, se não tivesse vento hoje, também estaria mais difícil. O calor tá insuportável, galera. Previsão de 5 graus, em média, acima do normal. Ó, vou falar de mim agora, viu? Até pra fazer uma entrevista, eu confesso que procurei uma sombra. Tô me espremendo pro canto pra não ficar com a cara no sol, porque tá tenso, né? Tá, tá realmente muito quente pra vir treinar. Ou a gente vem mais cedo, ou minimamente tem que se alimentar muito bem, se hidratar muito bem, porque senão o sol realmente atrapalha a gente, fica até mais difícil de se exercitar. Mas nem tudo é festa nesse calorão, tá? Temperaturas muito quentes podem causar problemas de saúde. Além de câncer de pele, insolação, o sistema cardiovascular pode sofrer também. Então, gente, cuidado com o coração. Normalmente as pessoas vão caminhar e muitas vezes perdem muito líquido, soam muito. Então, isso pode levar, principalmente as pessoas que já têm doenças cardiovasculares, hipertensão arterial, doenças ateroscleróticas, a perderem esse líquido. E, normalmente, isso faz com que você tenha um aumento da frequência cardíaca, quer dizer, o coração bate mais rápido e a pressão arterial tende a abaixar. Isso pode causar sérios danos a essas pessoas. E é fundamental se hidratar. Mas não é cerveja não, viu? Tô falando de água, isotônico. Se for água de coco, melhor ainda. Cerveja, na verdade, pode dar mais problema, inclusive. O álcool, ele desidrata as pessoas. Então, mesmo a cerveja, que é muito consumida no verão, se você toma cerveja e não se hidrata com água ou com isotônico, você vai ficar desidratado. Então, toma muito cuidado com bebida alcoólica em dias muito quentes. O melhor mesmo é fazer igual a Patrícia. Entre um exercício e outro, uma paradinha para sombra e água fresca. Para treinar agora com esse calor, só sombra e água gelada. Recuperar o fôlego e continuar. Tem que encarar o calorão. Não tem jeito, né? Mas a gente vai se cuidando.